A CIDADE NO BRASIL Eu nunca pensei que eu ia fazer uma carreira de bailarino, até porque nós negros tenhamos um outro tipo de físico, mas depende quando você começa ou por onde você começa, o seu corpo começa a desenvolver, mas começa a desenvolver da forma que os professores botam de forma. A CIDADE NO BRASIL 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 Classical ballet é meu trabalho, é minha profissão. Sim, é meu trabalho. Mas por fim do dia, eu tenho que sempre lembrar que isso é o que eu amo fazer também. Isso significa tudo para mim, especialmente quando você está na stage. Às vezes, quando você está na stage, você fica muito escuro. E aí, você vai ficar muito rápido. E às vezes, você fica... como uma festa. E aí, você vai ficar gostando de se divertir e dançar. E aí, você vai ficar gostando de se divertir e dançar. E aí, você vai ficar gostando de se divertir e dançar. E aí, você vai ficar gostando de se divertir e dançar.